Ele saiba de uma coisa, eu já fui presidente da república, agora eu quero que ele saiba que quem vai decidir é o povo brasileiro que vai acontecer nos próximos anos. Eu conto para todo mundo no Brasil, que na fé nunca interno como eu nasci e não morrer de fome até completar o banheiro do povo brasileiro. Quem tem essa cacete no Brasil com faria-se melhor até os sete anos. Quem vem com o Meipol com sete anos pela primeira vez, aos sete anos de idade, não tem que ter preocupação com nada. A única coisa que eu quero é que o povo brasileiro seja respeitado nos seus mais elementares direitos. Agora, eu não sei Eu não sei se serei candidato. Agora eu quero que ele saiba de uma coisa Se eu for candidato, é para ganhar E ganhando, ele sabe que vai governar Ele sabe que eu sei não governar Mas cuidar do povo desse país Cuidar das pessoas que mais precisam Cuidar de garantir oportunidade para todos E fazer o Brasil voltar a ter orgulho de si mesmo Eu digo todo dia que eu aprendi com a mãe analfabeta A gente só merece respeito se a gente se respeitar Se a gente tiver complexo de virar lata Ninguém respeita a gente E eu não sou melhor do que ninguém Não sou mais importante do que ninguém Mas também não tem ninguém melhor do que eu Pode ser igual Eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país Eu duvido que tenha alguém que tenha respeitado mais os trabalhadores do que eu Respeitado os reitores mais do que eu Respeitado os estudantes mais do que eu Respeitado os empresários mais do que eu Respeitado o mercado mais do que eu Quando eu fui candidato em 2003 O tal do mercado lá em São Paulo Fechava a porta da bolsa de valores Quando eu passava Porque eu era um demônio Quando eu ganhei a presidência A bolsa tinha 11 mil pontos Quando eu deixei Ela tinha 71 mil pontos Então, companheiros E companheiras Todo mundo tem direito nesse país Todo mundo tem direito nesse país Mas quem tem mais direito É aquele mais humilde É pra aquele que a gente tem que estender a mão Eu dizia sempre Governar um país É governar com o coração de mãe Ela pode ter 10 filhos Os 10 bonitinhos Mas se tiver um com um problema É aquele que ela vai dar um bicho a mais É aquele que ela vai dar um copo de leite a mais É aquele que ela vai dar Um pedacinho de coisa a mais É assim que a gente governa esse país É dando mais Ao povo mais pobre Ao povo trabalhador Àqueles que precisam estudar E de 1 a 9 Temos que ir de 1 a 9